Bruno gosta muito de Vanessa, que é apaixonada por Pedro. Só que Bruno não tá nada contente com isso e vai fazer o impossível para separar os dois. Eu também gosto muito dela e não vai ser você, nem ninguém, que vai me impedir de ficar com ela. Só que pra isso, ele vai contar com a ajuda de Arthur, o seu grande aliado. Claro que eu vou te ajudar, só não quero que dê merda pro meu lado por causa desse seu problema com eles. Quando eu falo que vou fazer alguma coisa, vou ter certeza que eu não vou bancar. Dia 16, estreia Aliados, no TV Chamadas HD.